Porém, as coisas começam a ficar controversas quando ele declara que sabia que o LeBron James era o melhor jogador da NBA e só votou no Carmelo Anthony por ter sido muito importante para o New York Knicks e ignorou o fato que esse troféu é para o jogador mais valioso da liga e não apenas para um time. Outro ponto que foi levantado para esse voto tão controverso é o fato dele ser um repórter do Boston Celtics. A maior injustiça da NBA. LeBron James e a coroa roubada da temporada perfeita. Vídeo do Basca de Vila. Vamos ver do que se trata esse assunto. Vai! Ser o MVP de forma unânime ou o defensor do ano. Tudo isso foi negado ao King James. Não por falta de talento ou de números, mas sim por intrigas. Sendo talvez uma das maiores injustiças da NBA de impedir o LeBron James de ter a temporada perfeita. E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Salve, manos e minas do Basca, meu nome é Vinícius. Sejam todos bem-vindos ao canal. As premiações é algo complicado, afinal, semanalmente temos jogadores fazendo partidas sensacionais. Como nessa semana tivemos o Yanis Antetokounmpo marcando 54 pontos contra o Indiana. E o Shai Gilson Alexander fazendo dois jogos impressionantes. Um destaque contra o Kevies, onde registrou 43 pontos. Assim como o Lamello Ball, que vem de duas partidas acima dos 30 pontos. O Lamello se aposentou. Eu já os escalei para o meu Big True na Fan Sport, onde nos próximos jogos... E a D? ...irei apostar nos seus times, seguindo essas lógicas de suas altas performances. E se você quiser apostar neles, ou no seu jogador, ou no seu time do coração... E que fim levou o Lamello? É super fácil de criar uma conta e fazer o seu depósito. E usando o meu cupom BASCA de Vila... ...o meu depósito vai ganhar um bolas de... Não! Não! 130%? Não! Porque apostas é para apenas maiores de 18 anos. E depois de uma dica dessa, já deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. E se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de mais fases e curiosidades da ANB. Mas agora sim, sem mais enrolação, solta a vieta e bora para o vídeo. Bora! O santo grau da ANB. Nenhum jogador até o momento conseguiu fazer a temporada perfeita. Que era ganhar o prêmio de MVP da temporada regular. Ganhar o prêmio de Defensor do Ano. Ser campeão da ANB. E ganhar o prêmio de MVP das finais. Onde já tivemos o Michael Jordan na temporada de 87 e 88. Ganhando o prêmio de MVP e de Defensor do Ano. Assim como o Yanis não tentou cumprir em 2019. Ganhando ambos os troféus. Porém, não conseguiram ser campeões nessa mesma edição. Pois é. Só de imaginar que se nessas duas aberrações da natureza conseguiram, quem seria capaz? A resposta é Lebron James. E nesses 20 anos jogando em alto rendimento... Cara, eu acho que ele vai citar o depoio que ele perdeu para o Mark Gazol. Caralho. E sem ter nenhuma temporada... Será que ele vai citar essa história? Em 2013, que ele atingiu o ápice do seu potencial dentro das quatro linhas. Mas pra gente entender como isso foi... Hoje tem The Last Dance. Primeiro, temos que voltar no tempo. No emblemático dia da decisão. O motivo desse dia ser tão importante para a nossa história... É que foi a partir dele que Lebron James passou a ser um dos jogadores mais odiados da NBA. E não apenas pelos fãs, mas sim pela mídia. E que por sinal, é a imprensa que vota para o prêmio de MVP e de Defensor do Ano. E os demais itens para compor o santo grau da NBA... Ficam a total sorte e capacidade do jogador e do seu time de conquistá-lo. Algo que o Lebron James não conseguiu fazer em seu primeiro ano no Miami Heat. Sendo derrotado pelo Dallas Maverick de Dirk Novit. Essa aí foi uma dura derrota para o Camisa 6. Que passou duas semanas trancado em seu quarto sem falar com ninguém. Até que ele tomou a seguinte decisão. De focar o dobro na temporada seguinte. E intensificar ainda mais os seus treinos. Passando mais tempo na academia. E aperfeiçoando os fundamentos que faltavam em seu jogo. Como o post-move. Foi então que ele buscou a ajuda do lendário Maquil LaRouin. Para dar o próximo passo em seu jogo. E na temporada seguinte, a sua decisão falou por si só. Já que ele teve médias de 27 pontos. E de 6 assistências por partida. E 7 rebotes por jogo. Foram um aproveitamento de 53% nos arremessos de quadra. E de 36% nos chutes de 3 pontos. Uma temporada regular realmente impressionante. E foram esses números que deram a ele o prêmio de MVP. Assim como chegaram nas finais da NBA. Onde conquistou o seu primeiro título de campeão. E automaticamente, o seu primeiro troféu de MVP das finais. E agora que o King James tinha conquistado seu tão sonhado título de campeão. E tinha evoluído um grau a mais em seu jogo. Foi então que na temporada de 2012-2013. Seu time teve um recorde de 27 vitórias seguidas. Com um arregistrando média de 27 pontos por jogo. Dando 7 assistências e pegando 8 rebotes. E tendo um aproveitamento de 56% nos arremessos de quadra. E 40% nas bolas de 3 pontos. Essa temporada foi um pouco melhor que a anterior. Tanto para o Miami Heat quanto para o Lebron James. E naturalmente conquistaram os mesmos feitos da edição passada. Porém, tanto para o Lebron James quanto para muitos. Essa aí seria a sua temporada perfeita. Pois conforme o próprio Astrid. Era ele que deveria ganhar o prêmio de Defensor do Ano. Lá vem a história. Assim como o seu prêmio de MVP da temporada regular. Ficou faltando um detalhe muito importante. E é aqui que as coisas vão ficar nebulosas. O voto polêmico. O mundo vai ganhar o prêmio de MVP da temporada regular de Fórum Unânime. Foi o Stephen Kermin em 2016. Mas antes dele. Lebron James bateu na trave em 2013. Onde teve 120 votos. Dos 121 possíveis. Caralho. Foi o prêmio Unânime. Mas serviu para reivindicar o troféu. E deixar o Kevin Durant e o Carmelo Anthony para trás. Contudo, esse único voto chamou a atenção da mídia. E descobriram que o único jornalista que não votou no King James. Foi o Gary Westberg. Que preferiu votar no Carmelo Anthony. Bom, até aí tudo bem. Afinal ele tem direito de votar no jogador que ele considera o melhor. Mesmo que fosse contra os outros 120 jornalistas. E não seria algo tão incomum. Alguém votar no cestinha da temporada para o prêmio. Porém, as coisas começam a ficar controversas. Quando ele declara que sabia que o Lebron James era o melhor jogador da NBA. E só votou no Carmelo Anthony. Por ter sido muito importante para o New York Knicks. E ignorou o fato. Que esse troféu é para o jogador mais valioso da liga. E não apenas para um time. Outro ponto que foi levantado para esse voto tão controverso. É o fato dele ser um repórter do Boston Celtics. Pô, esse é absurdo. Nossa. Mas esse aí é um pouco menos nebuloso do que o anterior. Não, essa história é absurda, mano. Teve médias um pouco melhores do que o Ala de Miami. Tanto no defensivo Plus Miles. Quanto no defensivo WinShare. E tirando essas estatísticas avançadas. Ele teve média de 1 roubo de bola. E 1,7 tocos por partida. Enquanto o Lebron teve média de 1,7 roubos de bola. E de 0,9 tocos por partida. Mas a polêmica não está envolvida nessas estatísticas avançadas. Tão poucos nesses dois fundamentos isolados. E que sim, foram um pouco melhores do que o do camisa 6. Mas os números do Mark Gasol só eram melhores do que o do Lebron. Porque quem liderou a liga em tocos foi o Sérgio de Bach. Com médias de 3,3 por mês. Caralho, 3,3. E o Lebron virou a liga em roubos de bola. Com médias de 2,4 por jogo. E o ponto principal é que o Lebron James executou com sucesso. A defesa mais versátil de todos os tempos. Marcando simplesmente as 5 posições do basquete. Algo que nem o Scottie Pippen ou o Dennis Rodman fizeram. O que o King James fez naquela temporada foi simplesmente inédito. E foi exatamente isso que o fez ficar em segundo lugar na corrida pelo troféu de Defensor do Ano. Mesmo não liderando as estatísticas defensivas daquela temporada. Algo que o Mark Gasol também não fez. E tão pouco conseguiu defender as 5 posições. Porém, foi ele que levou o prêmio em seu lugar. E foi assim que esses critérios totalmente controversos e arbitrários tiraram do King James a temporada perfeita. Algo que até hoje se mantém inédito. Ué, ele não vai citar... Ué, ele não citou o principal, mané. Não tem a polêmica aí de que o Mark Gasol não estava no time defensivo e o Lebron estava? Não tem essa parada aí, isso aqui, né? Foi que... 2013, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse é o principal argumento, né? Olha isso, cara. Simplesmente, primeiro time defensivo e o Mark Gasol, que foi o vencedor do Depoy, está no segundo time. Simples assim. Eu vou te falar que essa é uma das maiores doideiras da história. O cara que ficou em segundo lugar... Tudo bem, AJ, eu não sou da mesma posição, irmão. Mas se ele não é melhor do que o cara que é titular, dos três caras titulares do primeiro time defensivo, como é que ele foi o Depoy? Fica a informação. Fica a informação, não. Fica o questionamento. Se o Mark Gasol, que ganhou o prêmio de jogador defensivo naquele ano, não ficou no primeiro time de defesa, como é que ele foi o Depoy naquele ano, cara? Porque tem seis pessoas no primeiro time, porque os dois caras empataram aqui, ó. E nenhum deles é o Mark Gasol. Dois pivôs empataram e nenhum deles é o cara que levou o prêmio. Pô, bizarro. Bizarro. Olha. This is corruption. This is a theft. Tiraram o prêmio na cara, tipo assim, na mão dura. Tiraram o prêmio do LeBron, mano. Ele era o passeio Depoy esse ano. Bizarro o que fizeram com o meu LeBron James. Bizarro. 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 Legenda por Sônia Ruberti